Hum, o MC Boco do Borel é morto a tiros enquanto fazia um show na praia de Porto de Galinhas em Pernambuco. Quer saber tudo, tudo mesmo? Então curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal, aperta no sininho, bloco social notícias começando. Oi gente, o MC Boco do Borel, cantor de brega funk, foi morto a tiros na madrugada desse domingo 26, enquanto fazia um show em Porto de Galinhas e Pojuca, litoral sul de Pernambuco. Ele tinha 34 anos. O crime ocorreu no Aconchego Bar. Segundo um profissional que trabalhava com o cantor, ele foi atingido por vários tiros. Até a manhã desse domingo, ninguém havia sido preso, segundo a polícia civil. Boco do Borel chegou a ser socorrido, levado para uma UPA em Serrambi, mas não resistiu aos ferimentos. Ele deixa mulher e quatro filhos. No início da carreira, Boco fez dupla com o MC Sheldon e os dois foram os pioneiros do brega funk. Eles chegaram a fazer muitos shows juntos e Sheldon lamentou nas redes sociais a morte do amigo, disse que era um irmão e que o amava muito. Em 2020, Boco foi preso por portar 670 gramas de cocaína, cumpriu pena e acabou sendo solto, se ajoelhando junto com a mulher em frente ao presídio. Hoje, todos lamentam sua morte. Curte, comenta, compartilha.